Vanha 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 Vai 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 Sobrinho 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 Urso 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 Atim 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 Bolsa 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 Choro 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 Cor 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 Geleia 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 Medicum 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 Venha 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 Vai Vai Sobrinho Sobrinho Urso 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 Ótimo 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 Bolsa Bolsa Choro Choro Cor 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 Geleia Geleia Médico Médico Pintura 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 Placa 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 Feliz 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 Apreciar 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 Esperança 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 Mesa 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Repousa 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 Contar 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 Pão 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 Pintura Pintura Placa Placa Feliz Feliz Apreciar Apreciar Esperança 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 Mesa 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 Por aí Por aí Repousa 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 Contar 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 Pão 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 Sempre 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 Veja 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 caro 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 sentir bicicleta bicicleta tio 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 gravata 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 vegetal 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 responda 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 bode sempre sempre veja veja caro 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 sentir 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 percepим booked bu bale bro Tio Tio Gravata Gravata Vegetal Vegetal Responda 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 Bode Bode Encontrar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Dados 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 Fácil 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 Amor Rã Fácil Fácil E Fácil Puxar Pato 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 Boca 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 Bonita 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 Falar 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 Encontrar Encontrar Ficar de pé Ficar de pé Dados Dados Fácil Fácil Rã Rã Puxar 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 Pato 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 Bonita Bonita Falar Falar Amor 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 Pergunte-se. Pergunte-se. Pé. 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 Novamente. 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 Cotovelo. 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 Compreendo. Compreendo 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 Queiloroso 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 Outono 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 Muito 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 Velho 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 Amor Amor Pergunte Pergunte Cotevelo 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 Compreendo 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 Queiloroso Queiloroso Outono 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 Muito 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 Velho Velho Por 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 Abrir 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 Orelha Trabalhos 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Rocha 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 Carne 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 Quando 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 Embos Ambos 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 Amarelo 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 Por Por Abrir. Abrir. Orelha. Orelha. Trabalho. Trabalho. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Rocha. Rocha. Carne. Carne. Quando. Quando. Ambos. Ambos. Amarelo. Amarelo. Mosca. 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 Estômago. Braço. 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 Debaixo. 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 Fique. 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 Fique Fora 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 Talvez 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 Nublado 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 Arroz Erroz 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 Senhorita 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 Mosca Mosca Estômago Estômago Braço Braço Debaixo Debaixo Fique 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 Fora Fora Talvez Talvez Nublado 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 Arroz Arroz Senhorita Senhorita Dirigir 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 Ausentes 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 Cachorro 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 Pond 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 Ftbol 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 Velozes 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 Clima 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 Chapéu 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 Peito 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 Sonho 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 Dirigir 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 Ausente 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 Cachorro Cachorro Ponto ponto futebol futebol velozes velozes clima clima chapéu chapéu peito peito sonho sonho onde 11 11 11 cavalo 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 vejo 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 anel 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 tesouras 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 café da manhã 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 amargo Amarbo 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 Juntos 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 Começar 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 Cozinhar 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 Onde Onde Cavalo Cavalo Vejo Vejo Anel Anel Tesouras Tesouras Café da Manhã Café da Manhã Amarbo 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 Juntos Juntos Começar Começar Cozinhar Cozinhar Experimentar 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 Coelho 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 Porco 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Tocar 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 Flor 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fraco 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 Doente 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 Experimentar. Experimentar. Coelho. Coelho. Porco. Porco. Com licença. Com licença. Com licença. Tocar. Tocar. Flor. Flor. Eu vou. Eu vou. Fraco. Fraco. Doente. Doente. Lavar. Lavar. Grande. 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 Pugás. 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 Sentindo-me. 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 Costeleta. 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 Família 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 Corpo 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 Elogio 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 Pargar 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 Tia 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 Mandar 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 Grande Grande Pogar Pogar Sentindo-me 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 Costeleta 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 Família Família Corpo 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 TIA MANDAR MANDAR BOA 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 NIGAS 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 DARF 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 VOLTA 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 CRECER 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 thread 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 Parts Cortar Cortar A A A A Boa Boa De gás De gás Garfo Garfo Volta Volta Vender Vender Crescer Crescer Preencher Preencher Parts 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 Cortar Cortar A A Vestem 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 Camisa Camisa Água 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 Lento 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Escova 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 Cheio 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 Grosso 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 Dormir 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 Vestem Vestem Camisa Camisa Água 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 Lento Lento Com fome Com fome Escova 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 Cheio Cheio Desenhar Desenhar Grosso Grosso Dormir 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 Interruptor 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 Ver 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 Pegue 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 Através 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 Gis 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 Aguarde 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 Nunca 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 Molhado 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 Açúcar 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 Convite 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 Interruptor Interruptor Ver Ver Pegue 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 Através 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 Gis Gis Aguarde 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 Nunca Nunca Molhado 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 Açúcar 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 Convite 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 Manter 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 Vido do Pé Vido do Pé Vido do Pé Dedo do pé A régua A régua A régua A régua Pensar 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 O longum O longum O longum O longum Gostar 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 Segue 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 Sozinho 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 Seguro 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 Ferver 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 Manter Manter Dedo do pé Dedo do pé A régua A régua Pensar Pensar O longo O longo Gostar Gostar Segue Segue Sozinho Sozinho Seguro Seguro Ferver Ferver Alto 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 Kulkar 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 Passar 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 Pai 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 joelho 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 serpente 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 baixa 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 jovem 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 lição 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 vermelho alto alto colocar colocar passar 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 pai pai joelho joelho serpente 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 baixa 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 jovem 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 lição lição vermelho 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 rir 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 Rir. Chegás. 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 Obrigado. 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 Calça. 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 Cão. 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 Azul. 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 Nariz. 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 Preto. 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 Ombro. 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 Com sede. Com sede. Com sede. Com sede. Rir. Rir. Chegar. Chegar. Obrigado. Obrigado. Cão. Calça. Calça. Cão. Cão. Azul. Azul. Nariz. Nariz. Preto. Preto. Ombro. Ombro. Concede Concede Ter 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 Roupas 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 Feio 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 Porta 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 Desculpa 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 Esperar 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 Lindo 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 Castanho 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Conjunto 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 Ter 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 Roupas 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 Feio 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 Porta 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 Desculpa 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 Esperar 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 Lindo 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 Castanho 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 Carne de porco Carne de porco Conjunto 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 Batata 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 Mover 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 Visita 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 Mãe 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 Mãe, azidar, 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 saltar, saltar, saltar. saltar, trabalhos, 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 lápis, 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 escrever, 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 verifica, verifica. verifica, verifica, verifica. verifica. batata. batata. mover. mover. visita. visita. mãe. mãe. azidar. azidar. saltar. saltar. trabalhos. 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 lápis. 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 escrever. escrever. verifica. verifica. dar. dar. The The Enter 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 Saia 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 De volta De volta De volta De volta Em 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 Usar 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 Comprar 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 Dança 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 Usar 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 Sujo Sujo Dar Dar Entre Entre Saia Saia De volta De volta Em Em Usar Usar Comprar Comprar Dança Dança Assar Assar Sujo Sujo Atrás 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 Gritar 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 Livro 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 1A 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 2A 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 1A 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 2A 1A 1A 2A 2A 1A 2A 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 3A 5A 5A 2A 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 3A 6A 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 3A 4A 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 5A 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 6A 7A 4A 5A 5A 6A 7A 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 5A 5A 6A 7A 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 8A 9A 9A 10A 10A 9A 9A 10A 11A 10A 11A 12A 12A Leva Bebida Bebida Escolher 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 Filha 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 Seco 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 Juquita 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 Gato 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 Vaca 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 Precisar 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 Pimenta Pimenta Cor 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 Empurrar 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 Escolher Escolher Filha Filha Seco Seco Juquita Juquita Gato Gato Vaca Vaca Precisar Precisar Pimenta Pimenta Cor 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 Empurrar Empurrar Almoço 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 Descansar 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 Rats 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 Popped 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 Triste 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 Sala de aula 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 Frango. Frango. Ler. 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 Terminar. 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 Professor. 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 Almoço. Almoço. Descansar. Descansar. Rato. Rato. Pobre. Pobre. Triste. Triste. Sala de aula. Sala de aula. Frango. 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 Ler. Ler. Terminar. 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 Professor. Professor. Somente. 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 enfermeira país quer socorro 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 cozinha 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 Avô Avô Somente Somente Enfermeira Enfermeira País Quer Quer Socorro Socorro Cozinha Cozinha Fino Fino Évo Évo Leite Leite Avô Avô Cinzento 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 Nadar 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 Faz 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 Bastante 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 Certo 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 Rico 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 Teão Pescoço 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 Frio 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 Conhecer 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 Cinzento Cinzento Nadar Nadar Faz Faz Bastante 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 Certo Certo Rico 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 Leão 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 Pescoço 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 Forte Pausa 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 Viver 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 Bravo 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 Presente 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 Apagador 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 Mudança 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Sobrinha 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 Difícil 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 forte forte pausa pausa viver viver bravo presente presente apagador apagador mudança mudança depois lê depois lê sobrinha sobrinha difícil difícil ou 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 doce 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 aprender 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 estude 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 cedo 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 mau 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 filho 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 cantar 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 dizer dizer pequeno 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 ouve um ouve um ouve um ouve um ouve um doce 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 aprender 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 Estude Estude Cedo Cedo Mau Mau Filho Filho Cantar Cantar Dizer Dizer Pequeno 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 Dizer Comida 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 Perna 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 Toque 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 Contagem 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 Osso 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 Dedo 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 Conhecer 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 Conversa 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 Faca 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 Legal 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 Comida Comida Perna 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 Toque 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 Contagem Contagem Osso 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 Conversa Faca Faca Legal Legal Rápido 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 Antes 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Solgave 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 Chuteiras 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 Vasho 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 Doces 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 Ilfante You Fence You Fence You Fence You Fence Fas 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 Olho 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 Rápido Rápido Ants Para trás Para trás Salgado Salgado Chuteiras Chuteiras Baixo Baixo Doces Doces Elefante Elefante Faço Faço Olho 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 Exposição 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 Virar 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 Dente 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 Cola 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 Verde 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 Início 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 Barato 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 Morrer 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 Golpe 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 Ensinar 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 Suposição Suposição Virar 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 Dente 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 Cola 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 Verde 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 Início Início Barato 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 Morrer Morrer Golpe Golpe Ensinar Ensinar Mão 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 Sorriso 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 Ódio 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 Caminhar 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 comer, 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 chantar, 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 chantar enviar relógio 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 agora 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 mão mão sorriso ódio 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 ventoso ventoso caminhar 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 comerse comerse chantar 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 enviar 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 relógio 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 agora agora chão 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 peixe peixe transportar 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 Amiga 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 Preocupação 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 Policial 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 Mate 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 Cadeira 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 Perto 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 Cofinho 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 Cão 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 Peixe Peixe Transportar Transportar Amiga Amiga Preocupação Preocupação Policial Mate Mate Cadeira Cadeira Perto Perto Cofinho 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 Cofinho